Olá, meus raios de sol! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? E nesse vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre filosofias africanas, mas antes de eu contar quem é esse convidado, eu vou dizer os recadinhos de sempre. Quais recados? Você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo para quem você acha que esse conteúdo faz sentido, deixar aquele comentário, aquele like maroto para me ajudar a justamente furar bolhas. Você também pode me seguir lá nas redes, Twitter, Instagram, também pode mandar um e-mail para mim se você tiver afim, pode vir ser meu aluno nas minhas masterclasses, enfim, há muitas formas de você acender o seu sol aqui com o meu conteúdo. E antes da vinheta, eu quero, na verdade, apresentar o nosso convidado muito especial, alguém que veio do continente africano e que vai nos ajudar a pensar sobre o que são as filosofias africanas, né? Afinal, o que são essas filosofias? Então, eu quero convidar aqui para essa conversa o professor Basilele Malomalo. Eu, primeiro, quero agradecer muito, né, Azar, pelo seu trabalho que eu admiro, nós admiramos, né? Eu sou Basilele Malomalo, sou da República Democrática do Congo. A princípio, o meu nome é Basilele Malomalo. São três nomes, né? Um dia a gente conversa sobre os nomes africanos, né? Do Congo, de uma pequena aldeia chamada Idumbe. Essa aldeia do lado paterno, do lado da minha mãe, a aldeia chama-se Nsaka. Somos duas etnias-nações, né? Que se juntam para dar nascimento a esse sujeito aqui. Ali eu sou da geração de 70, né? Nasci em 73. Isso marca muita coisa na história africana porque é o período de revoluções, né? Dez anos depois de independências. E isso tem impacto sobre nossas subjetividades como pessoas africanas no continente. E dali, eu vivi um pouco em Moçambique, 98. Cheguei no Brasil em 99. A minha primeira formação é filosofia no Congo. Vim fazer a segunda graduação em Teologia, mestrado em Ciência da Religião e Ciências Sociais e doutorado em Sociologia. Estou aqui contribuindo para o nosso povo, né? Como eu posso? Ai, que lindeza! Professor, eu já vi que eu não sei falar o seu nome, né? Eu aportugesei ele. Desculpa! Me desculpa! Vou falar de um pouquinho das próximas vezes. E é muito interessante o senhor começar se apresentando, dando a localização, né? Da sua linhagem. Isso é muito africano. Muito bom! Gostei muito! E a sua formação, essa segunda formação em Teologia, foi feita aqui no Brasil? Foi feita no Brasil. Eu sempre digo, eu não consigo me definir do ponto de vista disciplinar. Eu sou multidisciplinar. Porque tenho a filosofia. A teologia foi feita aqui, né? Eu estava no caminho da educação católica, né? Quase ser padre. Mas é muito a teologia da libertação. E uma teologia da libertação negra existe. Na América Latina, a teologia negra africana. Mas também nessa teologia, né? Feita em São Paulo, né? No Instituto Teológico. Ali, por exemplo, da minha formação, que eu vou numa disciplina sobre religiões afro-brasileiras, meu professor vai me levar no terreiro. Então, a experiência do terreiro se dá via essa minha faculdade também. Onde, depois, o grupo Atabaque, fundado pelo falecido Padre Toninho, né? Grupo Atabaque. Atabaque, teologia e cultura negra, né? Onde nós tínhamos pessoas negras, homens e mulheres, de todas as tendências religiosas. Candomblé, Umbanda, o cristianismo católico luterano. E ali, a gente discutia nossas questões do ponto de vista espiritualidade. O grupo chamava-se Atabaque. Eu acho que é um grupo muito interessante na minha vida, né? E isso também, na época, me ajudou muito. Em 2000, acho que 2001, 2000, nós tivemos encontro de pastoras negras da América Latina. Chamava-se Epa. Foi, talvez, a terceira vez que eu vi aqui em Salvador. E esse encontro foi muito forte, né? A gente deve lembrar que muitas populações negras, bom, o cristianismo foi imposto. E algumas pessoas vão construir sua subjetividade a partir desse lugar. Então, a teologia, naquele momento, foi feita lá. Já a ciência da religião, eu fiz na metodista, né? Na universidade metodista. Veja só, o tema da teologia foi Bíblia e negritude. Ali, no caso, foi raça, gênero, né? Mulher negra na Bíblia. Eu trabalho a sulamina. E tema interessante, né? Eu comecei a tratar a questão, na época, a questão de gênero, né? Na minha graduação. Então, ter uma voz feminina negra na Bíblia, importante que pudesse conversar também. Depois, ciência da religião, já vai ser o Instituto do Negro Padre Batista. Eu vou estudar uma organização negra, fundada por um padre, que luta pelos direitos humanos, né? Lá na Praça da Sé, em São Paulo. E ali, é uma maneira de eu querer entender de que forma o movimento negro de São Paulo, usando da sua espiritualidade, seja ela o que eu chamo de movimento negra eclesiástico, como usa isso para reivindicar os direitos de igualdade racial. Essa aí vai ser o mestrado. Muito interessante, professor. Mas o senhor, depois de passar por essa experiência de terreiro, né? E muito da experiência do terreiro ubanto aqui é um reflexo das experiências filosóficas do Congo, por exemplo, assim, né? O senhor hoje, o senhor é cristão? Virou do candomblé? Como é que foi isso aí? Fiquei curiosa. Sim, eu hoje não sou cristão, né? Eu sou macumbeiro assumido. A minha iniciação, de forma oficial, se dá em 2019. É um período que eu sentei, eu disse agora, na hora como eu fugi. Na hora como eu fugi, eu aceitei e recebi minha iniciação, entre 2019 e 2020, no quadro da espiritualidade africana. Eu sou uma liderança, uma das lideranças da comunidade de Madinatumunawara. Então, o meu mestre espiritual é um senegalês, o Checomudibu da Diara. É por aí, né? Eu renasço agora via Senegal, mas estou renascendo via África, dentro do Baobá. Nas tradições mesmo. Olha que lindeza! Professor, olha, muito bom ouvir isso, porque já me perguntaram muitas vezes sobre essas confluências espirituais, assim, né, que a gente tem aqui no Brasil. E, por exemplo, eu sei que, geneticamente, eu sou uma mulher banto, mas eu sou filha de Yansã, que é iorubá. E, por mais que eu goste de Matamba, e entenda, e tenha um flerte muito profundo com ela, eu me sinto muito feliz e enraizada na raiz de Yorubá, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso e pensei que, na verdade, esse é um dos nossos espólios. É um direito legítimo, e por conta de todas as misturas, confluências, é legítimo você ser banto e bater a cabeça para o Yorubá, quando você é da diáspora. Se isso não tivesse acontecido e eu estivesse lá, provavelmente estaria alinhado a uma espiritualidade da minha família. Mas esses laços foram rompidos. Então, ouvir o senhor também é muito interessante, porque, de alguma forma, o senhor encontra a espiritualidade africana na diáspora. Como é que é isso, assim? Eu sei que o tema é sobre filosofias africanas, eu acho que isso é filosofia africana, mas eu estou curiosa. Isso é filosofia africana, porque a filosofia africana é prática, né? É vivência, mas o que é teoria? Comecei a me entender que eu e outros colegas africanos, né? Africanas, nós seguimos a rota de nossos avós e avós. Claro que você se desce e nasce desses nossos avós, nesse território aqui. Então, eu aqui, Artemisa, Naentre, Israel e Mauete, Ositano, Congo, Angola, Guiné-Bissau aqui, Cabenguele e Munanga. Essa geração, nós seguimos a rota depois. Então, alguns de nós, a gente começa a entender a missão que a gente tem. Eu acho que o ser humano, eu nasci lá no Congo, mas não significa que a minha luta é lá. Então, eu, desde que pisei nesse país, eu entendi que eu tinha uma missão aqui. Eu já fui morar no Canadá, eu fiz mal, eu voltei aqui, porque eu entendi que eu tinha uma missão aqui. Então, ali, depois da questão do renascimento, eu diria o seguinte, são duas pistas que eu dou. Essas confluências. A pista que chega com a Diop, a geração de Diop, o Benga, está nos dando, eles estão nos dando um mapa teórico, espiritual do continente. Então, essa perspectiva pan-africana, eu gosto, porque essa cultura aí, na sua universalidade, é um legado criado por nossos avós. E que todo africano, toda africana, eles usufruem. Não depende se nasceu no Congo, se nasceu em Nigéria, se no Beni, se no Egito, se na Etiópia. É a maneira como você aproveita aquilo lá. Eu acho que esse é o trabalho que Diop, a pista hermenótica que eles vão fazendo, quando eu faço esse estudo comparativo, né? Unidade na diversidade, esse é o caminho. O segundo, para mim, a pista é meu mestre. O meu mestre é muito tranquilo. Ele também, da mesma forma, oscila entre uma tradição islâmica senegalesa. Aliás, ontem foi a grande festa de Magal. Eles dizem que a festa de independência do Senegal, do líder Serintubá, ele era um, como chamava, sufista, né? Sufismo, né? Sufista. Isso. Isso, do sufismo filosófico, né? Do sufismo. Então, ele, por exemplo, nunca pegou na arma. Ele só dizia Serintubá. Ele só deu obediência a Deus, no caso, a Halá. Mas agora, o movidismo, esse movimento espiritual que ele cria, é um movimento, mesmo se flirta o islã, mas na sua base você tem as tradições locais. Bambaras e outros, o alofes, misturado. E meu mestre é dessa linhagem. Quando eu conheci ele no início, mas eu dizia, o que eu tenho a ver com esse muçulmano? Nós estamos falando dos malês, que vieram pra cá, né? Nós estamos falando de Luiz Amain e outras gerações aí, né? Então, ali, eu vou conversando com ele, eu vi que ele é muçulmano por aparência. Quando você vai a fundo, você vai descobrir o baúbá. Esse é o baúbá que me interessa. Essas raízes. Isso é muito interessante, porque essa característica eu vejo nos mais velhos, assim. A geração, eu não sei a geração do seu mestre, mas, por exemplo, a geração da minha mãe, que já está chegando nos 70, pra trás, é uma geração que é católica e aparência, evangélica e aparência, né? Eles vão lá, eles perseveram, tudo mais. Mas tem ainda um quê espiritual, uma crença no invisível, na ancestralidade, na intuição, que não abandonou, entendeu? E aí, você está falando, me parece muito que eu estou ouvindo minhas tias. Aí, Asa, esse é o trabalho que nós tivemos ontem sobre a mitologia africana. Então, o que os mais velhos fizeram, alguns explicitaram isso aí, e agora entenderam a gramática dessa cultura africana na sua pluriversalidade. E quando nós entendemos, porque não somos europeus, não somos brancos, e agora a gente entender a nossa cultura é procurar viver, além das imposições que tem, que houve, né? Então, algumas pessoas entre nós vão ter que, vão fazer um caminho, realmente, de dizer, eu não sou cristão, por exemplo, eu aqui não, não. Assim, respeito Jesus, não é? Eu sei quanto é um grande profeta, assim por diante, mas não vejo necessidade. De vez em quando até posso rezar o Pai Nosso, até vou até rezar. Mas nesse momento, cada vez, estou virando cada vez macumbedo, cada vez macumbedo. Então, ali, a gente vai perceber, nós temos um legado espiritual em todos os sentidos da vida, desde que você acorda de manhã até dormir, ou nascer, ou viver, ou morrer, ou renascer. Então, nossos avós nos deram essas tecnologias. Mais ou menos isso aí, né? Eu não tenho crise, mas também procuro muito respeitar quem está em outros segmentos, especialmente pessoas negras. A minha mãe, você vê como cristã, mas você vê como cristã, mas ela tem raízes. Só que isso não vem na consciência, aí, às vezes vê, às vezes não vê. Isso que incomoda um pouquinho, mas é por aí. Muito interessante, professor, muito interessante. E aí, o senhor já começou caminhando mesmo pelas filosofias africanas, essa perspectiva banto, né, que o senhor traz, a ideia da própria ancestralidade. E tem um texto do senhor, assim, tem vários textos do senhor, inclusive, galera, conheçam o professor Brasilele Malumalo. Tem os podcasts dele, que ele andou dando pinta aí nos programas, vale muito a pena ouvir. E tem um texto que o senhor fala da biosidade, né, e essa integração com a natureza, a força do intu, essa força cósmica, esse engolo, né, pros yorubais, o axé. Enfim, e eu achei muito poderoso, assim, toda vez que alguém vem me pedir orientação sobre ah, meio ambiente, as filosofias, eu sempre dou o seu texto. Porque eu acho que é uma quebra, a lógica ocidental, de olhar as coisas como mercadoria, como commodity, né, a água é uma commodity, o vento é uma commodity, o sol é uma commodity. E eu fico muito impressionada, assim, com a lucidez do seu texto e o quanto ele está sendo muito importante, por exemplo, pra galera que está estudando questões ambientais, direito ambiental, que está sendo um novo olhar, né, o povo do clube de membros, vou deixar lá no post do Apoi-se a referência desse texto pra vocês. E aí, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, primeiro, o que que são, vamos definir filosofias africanas, né, o que que são as filosofias africanas, e o que que seria essa filosofia do intu, dessa biosidade, enfim, fica à vontade. Essa aqui é uma bela pergunta, né? Mas agora, você sabe, Asa, eu estou em busca de uma síntese de mim mesmo, né? Não, peraí, peraí, editor, veja isso, editor, estou em busca de uma síntese de mim mesmo, olha que lindeza, é um filósofo, né, gente, é um filósofo. Obrigado. Mas agora, é, outro segredo, né, eu acho que a diáspora, a rota que eu disse, me fez muito bem. A diáspora brasileira, né, eu caí numa das belas diásporas, que é a brasileira. Aqui as dinâmicas são também múltiplas, né. Filosofia africana, para mim, sempre no sentido que é uma prática, é o modo de vida. Porque quando nossos avós, eles, elas inventam essas ferramentas, era para viver, do que mais para um exercício de especulação filosófica. Não, era para a vida, são ferramentas. A tal ponto que eu acho que no último texto que eu escrevi sobre ciência social africana, a sociologia africana, mas de fato, pegando aí a rota de Diop e o Bengá, a gente percebe que nossos avós elabora essa ferramenta teórica e prática, no âmbito do que a gente pode chamar de ciências humanas, né, está se falando de humanidades africanas, isso aí da Diop, como também no âmbito de ciências da natureza, só para ficar com esses dois conceitos. Mas de fato, tanto o campo da ciência da natureza, como o campo da ciência humanas, está imbricada, porque não tinha uma separação, realmente. Quem separou ciência da natureza humana aqui, são europeus, ontem fizeram essa separação. Aí o grande debate é sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas os povos africanos sempre operaram no sentido da transdisciplinaridade. Isso não nega as especialidades que tem também, porque nem todo mundo consegue agregar todos os saberes. Quando eu estou dizendo isso, por exemplo, quando a gente pega as pirâmides, dentro da pirâmide nós temos desde estética, arquitetura, a filosofia, espiritualidade, tudo tem embutido, por exemplo, isso aí que a gente pode colocar. Ou podemos pegar nossas casas, quando a gente faz casa, ou a roça, quando a gente vai fazer agricultura. Isso entre os povos de Guiné-de-Sau, por exemplo, eles chamam de bolanhas, ou lá no Congo. Quando você vai se cultivar, a agricultura não é somente uma atividade isolada de outras coisas, você conecta com toda a ancestralidade. Então, você sabe que é a terra dos avós, a terra é uma entidade, a terra é um ser, e você precisa zelar essa habilidade, né? O mato. Então, isso aí nos coloca no sentido de, mesmo quando a gente fala de filosofia africana, o que eu entendi no Jop e o Bengá, o termo filosofia embarca todos esses saberes, especialmente no âmbito das humanidades africanas. O conceito de filosofia, ele é mais do que disciplinar o ocidental. Então, significa, por exemplo, uma pessoa que está no campo da literatura pode ou é uma filosofa. Por isso, muitos intelectuais africanos e africanas, nós não, a gente não consegue se definir numa linha. Como o ocidente nos dá disciplina, né? Tu se forma na antropologia, sociologia ou em letras, mas a sua produção é filosófica. Professor, o senhor falar isso é muito maravilhoso, porque, assim, eu já entrei em várias crises de síndrome do impostor, porque sou ou não sou filósofa? Porque é sobre isso, né? Eu sou da letras, da minha casa, sempre foi a casa da literatura, da poesia. Eu sempre pensei o mundo e continuo até hoje. Todo o meu trabalho, ele é muito ligado à arte, né? E aí, a arte da escrita, a arte do teatro, a arte do audiovisual, mas eu não consigo sair daí. E já tive situações, assim, desagradáveis, em que, como diz o professor Renato Nogueira, a filosofia é o bichinho de pelúcia do ocidente. Então, já tive situações, assim, em que faltou o diploma de doutor em filosofia para eu ter legitimidade, entendeu? E isso é muito interessante, porque é exatamente o que o senhor está falando, esse paradigma disjuntivo, né? Tudo é fragmentado, cortado. Então, você só é filósofo se fizer faculdade de filosofia. E aí ignora a filosofia da capoeira, as filosofias do axé. Então, um babo alorixá, uma ia alorixá, eles não são filósofos? Claro que são, né? Então, traz uma outra... Dá um fôlego, né? Dá um fôlego, assim, para a gente, não sei. Dá um fôlego. E eu vou nessa linha ali, porque aí você vai ter a filosofia profissional, né? A pessoa que vai para a academia, né? A gente está falando da filosofia nesse sentido mais amplo, não é? Esse exercício de procurar ferramentas para a vida, do viver, desse devir, desse devir negro africano. Você saber lidar. Então, ali, quando você também colocou para mim a questão de filosofia de um tu, axé, né? Eu gosto de um texto do filósofo senegalês, Suleiman Ndiaye. Ele fala da filosofia do movimento. Filosofia do movimento. Ele está querendo falar da força vital. Aí, onde é que ele vê isso aí? Ele vai vir e vai ver isso? É Senghor. Porque quando o Senghor vai olhar as máscaras, as artes negras, as danças negras, vê o movimento. Isso está no Ubuntu. O Ser Sendo de Ramos. O que Ramos está querendo dizer? Ser Sendo, de novo, é o movimento. O Gu, o Tu, o Tu, que é força, que é o axé. Aí, o Gu, que é o prefixo, que é a marcação do movimento. Significa que a força está sempre no movimento. Em devir. Agora, isso é do norte ao sul, de leste a oeste da África. A filosofia do movimento, que vai ser o Keper, entre os egípcios. É o devir, de novo. Por isso, talvez, o Axé Mbembe sacou muito bem quando ele fala do devir negro, né? Mas agora, vamos reposicionar. Ele não é o único. Ele tem seus atropelos aí, né? Eu gosto muito da obra dele, necropolítica. Eu gosto muito, mas o devir negro, eu tenho questões. Quem sabe um dia eu conto nesse canal as questões. Que só se deixarem nos comentários. Ele é tão esperto. Ele só se apropriou do conceito que é nosso. Está dentro do nosso patrimônio espiritual, intelectual, né? Esse é devir africano. O devir africano. No meu texto sobre sociologia africana, sociologia africana, eu estou trabalhando nisso. A pergunta que eu faço, né? Nessa maneira de proceder, você pergunta, qual é o campo de investigação da sociologia africana? Que poderia ser a filosofia africana? Levando em conta, essa é a minha problematização sobre humanidades africanas. Sociologia africana estuda o devir africano. Quem é esse devir africano? O devir africano é o sociobiocósmico. Estuda o sociobiocósmico. O que é o sociobiocósmico? É o que eu coloco nos meus textos como comunidade banto. Mas é muito limitado dizer que as humanidades vão somente estudar a comunidade banto. De fato, as humanidades, a ciência, estuda o que eu chamo da comunidade Ntu Ache Mahat. Essa aí. Não sei se podemos chamar de fenômeno, né? Ele chama de fenômeno. Então, a comunidade Ntu Ache Mahat tem uma extensão maior, porque dentro dessa grande comunidade estão presentes as comunidades particulares, que são três. A comunidade Sagrada Ancestral, a comunidade Orum Aie, que eu chamei de comunidade Universo da Natureza, e a comunidade banto, de nós, ser gente, ser pessoas. Essas três comunidades particulares, sempre em diálogo, interdependência, formam a maior comunidade que eu chamo de comunidade Ntu Ache Mahat. Mas agora, por que Ntu Ache Mahat? Porque estou bebendo das bibliotecas africanas, que são várias. Lembra como ontem você nos falou? Em algum lugar eu vou ter que me focar. Vou estudar em todo o continente. Então, as bibliotecas que eu aciono me dão essas informações. Mas agora, quem quer filosofar, fazer a filosofia como exercício intelectual, mas também como exercício prático, uma das maneiras é você saber a partir de que lugar você está agindo. Quais são suas bibliotecas? Aí você pode construir o seu quadro teórico. Eu, no meu caso, a comunidade de Ntu Ache Mahat por causa da biblioteca. Eu acho que na questão de Ache, que é esse universo que me escapa um pouquinho, mas não é tanto. Acho que o Maurício André me tem dado muito subsídio. Acho que no Pensar Nago, quando eu li ele, ali eu pirei com outras obras sobre a questão da cultura, outras coisas que ele já escreveu. Como tem outros escritos de você, Catiúcia, Nogueira, o pessoal que está alimentando a filosofia africana no Brasil. Mas ali depois temos outros textos. Eu acho que, por exemplo, eu escrevi um dos textos que se chama assim, Comunidade, Natureza, Comunidade, Universo, Natureza, ou Comunidade, Oruaé. Afinal de contas, eu estava fazendo a pergunta, como definir o que os ocidentais chamam de universo ou natureza? O debate entre universo, natureza, Gaia, Terra, tanto conceito? Como definir isso aí? Quando você vai na linha... É a pergunta de um milhão de dólares, né? É. Quando você vai na linha de... Você vai na linha de astrofísica, eles vão dizer é o universo. Quando você vai para a biologia, a zoologia, eles vão dizer é a Terra. Eu digo, olha, é tão complicado porque aí Descartes já se meteu no meio, montou coisa. Dentro desse outro paradigma que não aplica a fragmentação, é tudo, né? É o todo. É o todo. E é o todo circular na sua completude. É o perfeito, o círculo perfeito, né? Eu não sei, o senhor me instiga a ficar filosofando. Não, mas é tão interessante, né, Azar? É tão interessante porque, na final de contas, eu escrevendo, o que eu estou fazendo? Porque se eu estou seguindo o modelo ocidental, eu não consigo dar conta. Deixa eu ir nas palavras em línguas africanas. No caso aí, estamos falando de Yoruba. Oru e Wae. Mas já está tudo posto aí. Aí quando a gente começa a ler, especialmente no caso, né, o chamado mitos, né, nossas histórias contidas lá no Zorujá, a gente começa a perceber que o que todo mundo está falando hoje aqui já está posto nos mitos. Voltemos a ler nossas bibliotecas, gente. Está posto. Então, a melhor saída naquele momento, acho que o Uru e Wae, me dá a pista para fazer um debate sobre o direito biocósmico. A filosofia de direito, ou filosofia da natureza, mas numa perspectiva africana. Então, esse aí é um dos últimos textos, não é, que eu tentei elaborar. Claro que poderia recorrer nas línguas de Banto, né, no caso, falar de um Toto, um Toto como a terra, né, um Zá. A gente poderia, poderia recorrer, mas naquele momento dispensei Fukiá, os outros, né, porque não dá como colocar todo mundo. Mas tem esses diálogos, esses diálogos. Caso, comunidade Urua, dá uma pista belíssima. Acho que as pessoas podem voltar a ler esse texto para discutir o que no mundo ocidental está se chamando de universo e natureza. E a terra também. A terra também entraria nisso. Eu acho esse tema muito interessante, porque o universo não é uno, né? E até mesmo a própria ciência branca, né, a ciência africana, então, já está anos luz na frente com os Dogon, enfim, a galera, os próprios povos da África do Sul e os povos queiméticos já estão muito avançados no entendimento do universo. Mas hoje, né, nesse primeiro quarto do século XXI, a gente já sabe que o universo, ele não é uno, né? Ele é multiverso, tem uma inteligência própria e que essa inteligência de alguma forma é um reflexo de nós. E aí eu fico pensando nisso, assim, se nem o universo é uno, por que que nós havemos de ser? Entendeu? Então, assim, se o universo é pluriversal, sejamos também pluriversais, né? E as filosofias africanas dão esse fôlego, assim, para se entender dentro de outras camadas que são silenciadas pelo pensamento ocidental, né? Essa eleição pela razão como o único e último critério e o resto você tem que conter, tem que ser uma pessoa limitada e tal, isso é muito triste. E quando a gente acessa as filosofias africanas, não apenas, né? Eu acho que as filosofias dos povos do Sul, de maneira geral, são filosofias que mostram para a gente outras possibilidades para a nossa humanidade, né? E aí, eu queria, na verdade, aproveitar, assim, porque a gente está esse caminho para o final e isso é muito triste, porque ouvir o Senhor é uma aula. Eu fiquei pensando, poxa, eu não podia ter um professor assim na minha graduação? Porque eu ia aprender muito, meu Deus do céu, assim, só esse tempo aqui ouvindo o Senhor, eu já aprendi muito e eu acho que as pessoas que estão acompanhando esse canal, né? Essa transmissão também aprenderam muito, sabe, professor? E aí, eu queria, assim, que o Senhor falasse para a gente, assim, o que é as filosofias africanas, o que é essa relação, né? Aie, Intu, Maate, o que elas podem nos nutrir, nos ajudar a passar por esse momento, assim, de desgraça coletiva, desgoverno, pandemia, genocídia, o que elas teriam a dizer assim para a gente? Essa é uma bela pergunta, né? Falando do estado de Maafa, questão de genocídio, as filosofias, o esforço, né? Essa, eu acho hoje a questão da restituição da ontologia africana, quer dizer, a nossa identidade coletiva é pessoal. É um trabalho, gente como Asa, fazendo esse trabalho, uma galera trabalhando para isso, para despertar nos poucos. Claro que quando a gente se coloca para fazer esse trabalho, o despertar começa por nós, nós que queremos estar na linha de frente, então o despertar começa, o despertar pessoal, depois ele é coletivo. A restauração dessa ontologia passa por várias questões, né? Via, algo que chama de emancipação, né? Estética, econômica, política, cultural, subjetiva, né? Nas nossas relações amorosas, imagina você começar agora a se preocupar a aproximar esse mundo da filosofia africana, lendo seus textos, que são vários, né? Desde a oralidade, os textos escritos, no cotidiano. E essa filosofia também serve no dia a dia, né? Mas é saber que tem essas referências quando a gente lê, é a sua beleza, né? A dimensão da sua estética. E isso nos nutre. E esse caminho é o caminho da liberação, né? Da emancipação pessoal e coletiva. Então, eu acho que esse é o papel que tem. A nossa geração está vivendo num período muito, muito especial. Eu nasci por causa de redes sociais, né? Mas a informação tem circulado muito. Então, hoje, muita gente pode ter acesso à informação. Agora, quando tivermos acesso à informação, é preciso agir. Portanto, para a nossa geração, a revolução está na nossa mão. A revolução está na nossa mão para realmente estabelecermos essa questão da restauração. de somatologia africana. O mais simples, gente, eu gosto, né? A expressão desse despertar o sol, né? O solar que você fala, né? Essa dimensão, né? É isso mesmo. É a luz que está em você, né? Lembra que você estrela. É uma coisa muito interessante, Asa, aqui em casa com a Sissi, a gente sempre conversando. Quando a gente lê nossos textos, você sabe que você é divino, você é divina. Esse é muito forte. Acho que outras religiões não vão te dizer, vão te esconder. A saber que você é divino é divino. Esse processo da divinização, a ancestralidade para mim é a divinização. É um processo da divinização. Mas para isso, nós temos Mahat, temos alguns princípios da vida, né? Para a gente conseguir. Então, essa é a mensagem que eu deixaria, né? Que haja muito som, muita luz para todos nós. Ai, professor, o senhor é muito lindo. eu fico pensando realmente, assim, pensando mesmo em Mahat, né? Então, quando a gente fizer a passagem, quando eu fizer a passagem, quando chegar a minha vez, assim, e for abrir o livro da minha vida, eu espero que tenha muito mais leveza do que peso no meu coração, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com uma ética, tem a ver com ser aquilo que você fala, praticar, essa prática filosófica africana. Não basta só você ser um estudioso, um teórico, um, né? Um sabedor das filosofias africanas. Você precisa, ela tem que estar na sua prática cotidiana, sabe? E cada vez que eu tento praticar ainda mais as filosofias africanas, eu me sinto ainda mais solar, né? É o entendimento mesmo da nossa humanidade negociável, de que somos sós vivos, então, se entender como um sol vivo, ter fé na vida, foi essencial para os nossos ancestrais terem passado, por exemplo, pela desumanização da escravidão, sabe? E isso é tão poderoso, tão poderoso, e realmente, a nossa geração tem muita, está aí com muita responsabilidade, porque esse século XXI, já esse primeiro parto do século XXI, já mostrou ao que vem. E a gente já está dentro de um século que, energeticamente, é um século de tensões identitárias e realinhamentos, reacertos, cobranças de conta, e nesse sentido, é, sim, revolucionário, né? Eu tenho muito medo dessas palavras, tipo, ah, você revoluciona... Tem um vício da esquerda muito forte, forte, e é claro que eu me alinho muito mais ao pensamento de esquerda do que o de direita, isso é óbvio, né? Pessoas dizem que, não, isso é óbvio, não é mesmo? Mas eu tenho um ideal pan-africano, é o que a Sueli Carneiro fala, né? Entre direita e esquerda continuo sendo presa. Então, essa ideia do revolucionário, eu não sei, ativa gatilhos muito, muito estranhos em mim, assim, pela experiência dos movimentos sociais. Então, eu penso mais num sentido de estejamos num momento de acender o sol da humanidade, porque o sol da humanidade está muito capenda, né? O Brasil é uma desgraça e a humanidade é pior ainda, então, prefiro rejeitar o revolucionário e entender como uma indesir, né? Como fala Fouquial, somos acendedores do sol da humanidade. Enfim, agradecer, professor, foi, assim, um grande prazer por favor, se despeça, deixe as suas redes, como é que acham seus textos, ou a galera toda quer saber, deixem nos comentários um recadinho para o professor, galera. Eu gostei muito do acender o sol, Gostei muito da expressão, né? É por aí mesmo. Conversando com outros colegas da América Latina, eles estão falando de tempo de câmbio, na dimensão solar mesmo, de mudança, um câmbio, um câmbio civilizacional. Os povos da América Latina, alguns colegas que a gente está discutindo, é por aí mesmo. E vamos acender esse nosso sol aí para coisas boas. Não tem muito segredo não para me encontrar, Estou lá no Instagram, embaixo, tem um tracinho aí, Lele, dá para me encontrar lá. Estou no Facebook também. Temos o nosso canal de YouTube, né? Latitudes Africanas, né? Tem vídeos aí, muito interessante. Aliás, Asa foi uma das entrevistadas, né? Sobre o matriarcado. Aí podem seguir a gente, alguns textos meus, quase todos os meus textos já estão online. se colocar meu nome, Basilele Malumalo, eles aparecem. Eles aparecem os textos, né? No Google. O último, acho que é sobre... É, não. São dois. O último, esse que eu falei aqui na comunidade sobre direitos biocosmicos. Estamos juntos, é isso mesmo. Que lindeza é aquilo, né, gente? Bota meu nome no Google que você vai achar os meus textos, né? Isso é muito poder. Receba esse xalão. Eu falei, receba esse xalão. Lhão. Linda. Professor, muito obrigada. Galera que assistiu até aqui, muito obrigada. Se inscreve nesse canal, deixa um recadinho para o professor. Veio para os meus cursos. Olha, a plataforma Apoia-se está bombando. É com o dinheiro arrecadado na plataforma que eu sustento esse canal. Então, vamos lá. Venham me apoiar nesse trampo solar aqui no YouTube. E lembrando sempre que a nossa humanidade é inegociável e que você é um sol vivo. Não é mesmo? Obrigada, professor. Galera, tchau, tchau. Que oiá. Tio não. Tchau, tchau. Tudo para acender o seu som. Tchau, tchau.